Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Aô, tranchonado Olha gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Vocês lembram o que eu falei? Vocês lembram o que eu falei pra vocês que estão aí do outro lado? Que a gente, que a gente ia... Já entendi, já entendi Vocês lembram o que eu falei pra vocês que estão aí do outro lado? Que vocês podiam mandar aí seu contato, o pessoal que toca aí na comunidade A gente viu aqui um monte de gente misturada, zona norte, zona sul, zona leste, né? Todo mundo aqui presente e você também pode mostrar seu talento aqui, tá bom? Então manda sua foto, manda seu videozinho aqui pelo nosso WhatsApp Obrigada, Léo Agradece a todo mundo A gente que agradece, né? Queria mandar um abraço pros meus empresários Eliane e JB Também mandar um abraço especialmente pra Cris, lá do Careiro Inaziane e agradecer a minha banda Valeu, gente, vocês deram o show, muito obrigado Obrigado pelo espaço, foi um prazer, tá? Obrigada, obrigada, Léo Obrigada, meninas, muito obrigada Obrigada, obrigada São 12 horas e 14 minutos Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente vai ao vivo agora com a Samara Marcel Que tá na frente da sede do governo Lembra que eu entrei agora há pouco com a Mariana Rocha Com alguns servidores aglomerados lá na Arena da Amazônia Eles saíram encarregados lá pra frente da sede do governo A Samara traz os detalhes pra gente Vai, Samara Olá, Marte, então Os dias de greve Ele comentou que os funcionários de edemias de todo o estado já estão paralisados Já estão com as atividades suspensas Essa reunião que eles vão realizar vai ser pra planejar, pra ajustar Como eles vão fazer essa paralisação por tempo indeterminado Sem também prejudicar a população amazonense Márcia Obrigada, Samara São 12 horas e 13 minutos A gente já manteve contato também com o governo Pra que ele se manifestasse acerca dessa ameaça de paralisação geral E o governo disse que vai manter o decreto Que ainda não vai revogar o decreto Não pensa em revogação do decreto Pra poder, como eu disse no início Reconquistar o equilíbrio econômico financeiro do estado do Amazonas Que está completamente sem dinheiro Inclusive acarretando uma decisão Que eu tenho certeza que foi difícil Que foi suspender o pagamento do 13º dos servidores públicos Então a gente está acompanhando aí mais uma vez Essa decisão do governo E você que está aí do outro lado acompanhando Qualquer outra informação a gente traz pra você Que está aí do outro lado Minha gente, pra onde é que eu vou? Aqui pro meio, ó Aqui, ó Aqui, pronto Eu vou aqui Fecha aqui, Rui Fecha aqui, Leão Vamos embora lá que teve agressão Em Maués Os dois alunos foram flagrados Brigando dentro de sala E a gente vai trazer o destaque agora Vai Acontecendo nas escolas, né Eles foram flagrados dentro de sala brigando Olha você que está aí Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha aí o momento em que os alunos estão brigando E mais uma vez a gente vê aí Esses alunos pegando E todo mundo apoiando a briga, né Infelizmente a gente vê aí o apoio a essa briga Mais uma vez Vai um ali e tenta apartar a confusão Mas a gente vê uma verdadeira violência Vê uma verdadeira violência A ACEDU, que é a Secretaria Estadual de Educação Está apurando para saber a motivação Principalmente cadê o professor da turma, né Por que chegou nesse ponto? É um homem batendo numa menina, viu Ah, primeiro chega as duas meninas Chega as duas meninas Vamos fazer a receita agora, tá, Ed? Puxa aqui para mim Bruninho Cadê o Dani? Cadê o Danizinho? Puxa aqui para mim, por favor Aqui o balcão da Ed Para a gente poder organizar aqui Olha, são 12 horas e 15 minutos 12, 16 A gente vai fazer a receita agora E a gente vê mais uma vez a agressividade donada, né Vamos lá Bora fazer a receita Vambora que é dia dos pais Dia dos pais Está chegando É, vamos começar a fazer Vamos lá então, gente Tem muita coisa hoje aqui, viu É, tem muita coisa Vamos lá Vamos fazer então essa lasanha aqui de proteína de sódio Mas você pode estar substituindo o recheio dela, viu, Márcio? Para uma outra coisa da sua preferência aí, tá bom? Vamos lá colocar então o azeite aqui na frigideira E nós vamos colocar Eu quero ajudar Agora nós estamos colocando aqui um temperinho desidratado Que se chama chumichur, mas você pode estar utilizando Que a Ed adora É outro tempero, tá? Que tem outros temperos também desidratados Vamos colocar aqui a cebola e vamos colocar o alho Tá, gente? Que é bem típico mesmo De uma receitinha Eu vou tirar aqui para poder aliviar o espaço Tá, jóia Obrigada, minha frigideira top Que eu estou aqui é para isso Adoro Deixa eu pegar um pouquinho mais de azeite Se quiser colocar tudo, eu gosto Não tem problema nenhum, não Isso E aí, gente, olha Vamos refogar esses ingredientes aqui E aí nós vamos então pegar nossa proteína de soja Olha, a Ed tem uma característica bem legal Que ela não deixa de molho a proteína Isso, uma dica aí que eu quero dar para vocês é essa, viu gente? Você não precisa colocar, né? Essa proteína de molho Porque aí acaba que não pegando sabor E ela fica muito aguada, né? Ela não fica boa, não Ela não fica boa Então eu preciso colocar o sabor nessa proteína de soja Sem hidratá-la, tá? Então você não precisa hidratar E nós vamos então agora pegar todo esse sabor aí do temperinho Desidratado Do chimichurri, do alho Do alho da cebola E nós vamos então colocar aqui, olha Vamos refogar esses ingredientes, tá? Já tá cheirando E aí eu vou colocar aqui minha páprica doce para dar uma cozinha A páprica doce a Ed usa muito em substituição ao colorau Ao colorau É porque como ele é de pimentão, gente, então dá um sabor diferenciado, né? Eu prefiro Mas se você quiser Não tem muito gosto, né? É, se você quiser usando suar É, mas é a cor mesmo, colorau E aí eu tô utilizando esses temperinhos aqui Que é o segredinho lá do Ed sabor natural, né, Márcia? Que é uma delícia a comida Porque se Ivan Nascimento gosta, todo mundo pode gostar Lembrando que a páprica doce A páprica doce Ela tem uma característica que não tem o limã Ela não tem o ardidinho O ardidinho Da polícia que é chamada de doce Não é que ela é doce, não, tá, gente? É porque não tem o ardidinho O ardidinho Porque existe páprica, né? Apimentada, páprica defumada Então essa aqui é uma páprica como se fosse natural Entendi Tá, gente? Agora a gente vai O que é que tu precisa? Colocar aqui a água Vamos colocar a água É que o Ivan O Ivan tá sentado bem ali Ele tá de choque Com coisas que acontecem nos bastidores Que só a gente sabe Né? Ele tá rindo ali Você acabou de rir A Ed tá rindo junto aqui Mas, gente, aqui é tão divertido essa TV, gente Olha Eu me acabo quando eu venho pra cá Rindo, né? Porque Às vezes a gente tá indo chorando também É Ainda bem que eu ainda não estive nesse dia aqui Eu só venho quando é bem divertido Gente, então a gente vai agora botar pra cozinhar essa proteína de soja aqui Enquanto ela cozinha, eu vou fazer o molho branco Porque normalmente, Márcia, eu já trago pronto, né? Lá do restaurante Mas hoje eu vou fazer aqui que é super fácil também, gente Nós vamos precisar de batata cozida, tá? E aí a gente já vai montar a lasanha Enquanto isso tá cozinhando aqui que é bem rapidinho Vamos precisar aqui bater, olha Isso No liquidificador a batata cozida, tá, gente? Que é um requeijão natural Que você não precisa estar utilizando nada de ingrediente de origem animal Inclusive lactose, né? Pra quem tem intolerância Então você já pode estar utilizando essa receitinha aí Vamos precisar do azeite Que eu tô escondendo desde hoje, mas não vou mais esconder Nós vamos precisar do sal Agora já foi Aqui E aí uma coisinha que nós vamos utilizar também aqui é o leite de soja Mas também você pode estar utilizando outro leite da sua preferência, tá? Como por exemplo o leite desnatado em pó Mas tem que ser em pó, né, Ed? Pode ser em pó ou pode ser líquido Se for líquido não põe a água Eu tô colocando 250 ml de água Tá? Pra 3 colheres de sopa de leite de soja Tá bom Mas você pode estar utilizando outro leite Como leite de coco, leite de amêndoas Adoro leite de coco E aí nós vamos bater esses ingredientes aqui então Vamos lá Solta a música É, solta a música aí Posso deixar aqui? Acho que se você quiser Pode Vou colocar um pouquinho mais de azeite Pra ficar bem cremosinho o nosso molho Eu adoro esse cheiro da carne de soja Quando sobe assim Eu adoro carne de soja Olha minha ajudante aqui, gente Profissional Vamos lá de novo Vou bater mais um pouquinho Aumenta a música Pronto Já deu aí Já deu aqui Já virou um requeijão delicioso Que você vai poder utilizar No lugar, sabe, do molho branco, né? Que às vezes o molho branco é um pouco mais difícil de fazer Então você já pode estar utilizando esse requeijão E esse requeijão eu utilizo pra vários outros tipos de receitas Tu vai montar onde, Ed? Vou montar aqui naquela... Naquela... Esse aqui, massa Ah Pra tudo esquematizar Eu trouxe até o forno Tá, eu vi o forno Vamos montar... Tu quer montar aqui, não, né? Não, aqui mesmo Quer montar aí mesmo Vamos lá então Vou colocar só uma luvinha aqui Tá aqui a luva Eu não peguei tua luva hoje Que é pra poder a gente não pegar aqui muito, não Na comida Na comida Vamos lá então Tem que botar sal, né? No molho branco Tem que colocar Eu coloquei sal Sal, sal, azeite Se quiser colocar também alho Cebola Se você quiser colocar pode temperar o melhor Que vai ficar mais gostoso ainda Tu não vai usar essa luva aqui, não, é? Eu vou utilizar só um lado Tá bom? Então vamos pegar aqui o molho de tomate Que eu já trouxe de casa pronto Eu já ensinei também um outro programa aqui Bem antigo aqui Mas tá lá no Instagram, né, Márcio? Mas parece que foi ontem É, parece que foi ontem, né? O molhinho de tomate Aí nós vamos colocar uma massa de macarrão Eu tô utilizando aqui uma massa de macarrão normal Mas ela é sem ovo, tá? Ela é sem ovo porque a gente não usa nada Ela é sem ovo porque a gente não usa nada de origem animal Mas você pode estar utilizando da sua preferência Tá? Se você puder optar por integral, melhor ainda Eu que realmente não consegui achar no momento integral E aí ela é pré-cozida Por isso que a gente tá botando assim, tá, gente? Ela é pré-cozida Vende lá no Empório? Lá no Hércio Sabo Natural? Não vende, só vende a proteína de soja, o leite de soja O chimichurri O chimichurri, essas coisas aí vende Esse presunto que eu tô utilizando aqui, que é de soja Super gostoso, parece mesmo um presunto tradicional Posso botar mais? Pode E aí a gente vai pegando o molho Que eu acabei de ensinar pra vocês Mas eu já tenho ele pronto, Márcio Porque aqui é tudo assim, né? Tudo ajeitado já Tudo arrumadinho Aí eu já botei aqui, ó Vou botar aqui o molhinho Tá? Olha Molho pronto Aí eu vou colocar mais macarrão Pra você que tá nos assistindo aí em casa, tá, gente? Pronto É super fácil de fazer Pronto Macarrão pré-cozido Pré-cozido Que delicioso Agora a gente vai finalizar a massa com mais um pouquinho de Molho branco Até porque a massa, ela não é cozida, né? Então ela tem que tá bem assim Molhadinho Molhadinho Com bastante molho É como eu gosto também Opa Aqui, olha Como tá ficando a nossa lasanha E aí você pode estar decorando com manjericão Com tomatinho Tá? Lá no restaurante Sempre a gente decora com tomatinho, manjericão E aí, gente, é só levar pro forninho Aqui, eu trouxe aqui o forninho Mas antes eu vou, né? Mostrar aqui como ficou nessa lasanha, gente Super prática de fazer E você pode estar fazendo aí no domingo do dia dos pais Tá? Uma lasanha deliciosa pra comemorar esse dia tão importante, né? Mas eu que não tenho mais meu pai, eu imagino que vai ser uma alegria Eu vou comemorar com o Felipe Vou comemorar com o Felipe Mas quem tem, aproveite, hein, gente? Olha só Aproveite muito O Felipe é o pai da Fernanda, da Fezinha, que é o marido dela Que ela bate o bife direto Inclusive, eu já disse, levaram um susto É verdade Olha só, gente, de jeito que eu gosto bastante de creme É só um problema que eu tenho uma cabeça terrível pra creme, gente Não gosto de comida, você gosta de comida cremosa A Ed faz a comida do meu gosto Que eu falei pra ela Ed, tu me traz essa lasanha bem cremosa, Ed Senão eu não vou comer, não E ela trouxe Tá aí, gente, olha a lasanha super gostosa Você vai se surpreender com sabor, né, Márcia? Vai ter só o perrojo agora premiado, Ivan? Vai ter o almoço lá no Dia dos Pais, não vai? Vai abrir domingo Vai abrir domingo E você já pode ganhar agora esse prêmio pra comer no domingo e levar a família Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, tá? O Tarcísio tá onde, Ivan? Tarcísio tá onde? Que eu vou chamar o Tarcísio A gente vai lá Ah, já é o sorteio? Olha, a gente vai fazer o sorteio agora Não diga alô Diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável A gente vai lá pra Raiz Diz alô aí, vai Alô? É, Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável Isso aí ganhou! Almoço com mais uma pessoa, né, Márcia, o pai Mais um pai, isso mesmo Que pode ir lá, comer lá no Ed, sabor natural Com a refeição, suco, sobremesa, tudo que você tem direito E aqui tá uma delícia, a gente custeia dois almoços, o seu e do seu pai E você pode levar o resto da família e ir lá pagar a conta Obrigada, Ed! Isso mesmo, obrigada, Márcia! Feliz dia de estar aqui, viu? Feliz dia de estar todos os pais Olha, são 12 horas e 24 minutos e a gente vai agora lá pro Viver Melhor Onde o Tarcísio tá lá Tá lá na feira e vai trazer pra gente informações ao vivo Ao vivo! Oi, Tarcísio! Oi, Márcia, boa tarde É isso mesmo, a gente tá aqui na feira do Comunitário do Viver Melhor Da primeira e da segunda etapa E onde os feirantes, eles estão passando por uma situação bem complicada Eles estão sem a energia aqui do local Desde ontem, 9 horas da manhã O dia de ontem, né? Eles, inclusive, como você pode ver aí na tela Atearam fogo aqui numa via próxima e bloquearam a rua, né? Com manifestação Porque agora eu vou contar pra vocês a situação O que que tá acontecendo A Amazonas Energia, a concessionária de luz Ela desligou a energia aqui ontem, às 9 horas Alegando que existe uma pendência aqui pela feira De 1 milhão e 200 milhões de reais Já foi feita uma reunião, né? O acordo que foi feito Que essa conta chegaria aos 700 mil reais Só que pra esse acordo, ele ser fechado A CEMAC, da Prefeitura Tem que fazer um levantamento E um recadastramento de todos os permissionários aqui do local Pra poder assumir e dividir essa conta aqui entre eles Só que a CEMAC diz Que esse recadastramento e essa atualização Ela vai demorar pelo menos uns 15 dias aí E os feirantes, eles alegam que Não podem ficar, né? 15 dias sem energia, sem trabalhar Eu tô aqui com a dona Renata Marinho Que é representante da comissão gestora aqui da feira Do Viver Melhor, da primeira e da segunda etapa Ela vai falar Dona Renata, vocês não tem como ficar sem energia durante esse tempo todo, né? Alguns, inclusive, já perderam aí muitos alimentos Boa tarde, Márcia É gravemente, né, gente? A gente tá totalmente sem rumo Até porque desde ontem, às 9 horas da manhã A Amazonas de Energia veio e cortou a nossa energia Sendo que em nenhum momento nós nos recusamos A legalizar essa energia Só que nós precisamos de um levantamento Que é feito pela Secretaria de Feiras e Mercado O nosso secretário que vem trabalhando juntamente com a gente Em conjunto, juntamente com o Fred Mota O nosso prefeito de Manaus O Diego Afonso O professor O professor Gideão Amorim Também que vem dando suporte para nós aqui Entendeu? Em nenhum momento deixou a gente na mão Mas a Amazonas de Energia hoje deixou Eu tô com 24 horas Que eu não tenho energia na minha feira Sendo que meus esperantes estão sendo prejudicados Gente, é lamentável Eu vejo meus esperantes hoje jogando carne Peixe Polpa Açaí São prejuízos para mais de 2 mil reais Dentro da minha feira Em 24 horas Assim como a Amazonas de Energia tem prejuízo na energia dela Gente, eu também tô tendo prejuízo com meus esperantes Isso é inlamentável Cadê os direitos humanos Que não vê essa situação É prefeito Eu entendo o senhor Plenamente o senhor vem dando todo o suporte para nós Juntamente com seus vereadores Mas uma andorinha só não faz verão, meu prefeito Vamos se juntar Vamos sentar com a Amazonas de Energia E ver uma forma de um pagamento Amigável Digno Para que nossos esperantes Possam levar o sustento para a sua casa E para que nós possamos Suprir a necessidade desta comunidade Em nenhum momento aqui A gente tá Para denegrir a imagem de ninguém Entendeu? E que nós queremos É energia É trabalho Digno para com os nossos esperantes Nós não queremos denegrir a imagem de prefeito De governador Nós queremos só Que todos eles Venham aqui E olhem pelos comerciantes Que estão abandonados Que estão hoje A Deus dará Todos estão aqui Eu tenho um esperante Que tá debilitado E que não poderia estar aqui hoje Que hoje está Isso é lamentável Minha gente Cadê os direitos humanos? Aí vocês podem ver aí Como os esperantes Estão solicitando aí Uma solução Porque Márcia Realmente é uma situação complicada Eles que ontem Fizeram uma manifestação E como vocês podem ver aí Nas imagens Jatearam fogo E fecharam a via Aqui do Viver Melhor E é o seguinte A SEMAC Ela já tá aqui no local Fazendo esse recadastramento Só que demanda tempo Demanda tempo E eles dizem que Mais ou menos Uns 15 dias Pra fazer todo esse recadastramento E os esperantes Eles alegam que eles não podem Ficar sem Sem energia Esse tempo todo Outra coisa que eles alegam É que aqui no local Não existe Um contador de energia É um contador Só pra toda feira E eles querem saber também Pergunta da Amazonas Energia Como é que ela chegou a esse valor Inicialmente de 1 milhão e 200 E depois no acordo Foi reduzido para 700 mil Então eles ficam aí Com esse questionamento À noite no Jornal em Tempo Nós vamos voltar com mais informações Sobre todo esse assunto E a Amazonas Energia Inclusive Já deu uma nota Sobre esse assunto E você vai acompanhar isso aí Na reportagem Que a gente vai levar pra vocês No Jornal em Tempo Às 6h15 Hoje à noite Volto contigo Márcia Obrigada Tassinha Eu estou com a nota aqui em mãos E a Manaus Energia Amazonas Energia Diz que a energia Foi cortada Baseada em lei Foi cancelada Baseada em lei Que é a resolução 414 Da Agência Nacional De Energia Elétrica ANEEL No artigo 172 E diz ainda Que foram tentadas Várias tratativas amigáveis Pra que os feirantes Pagassem a conta de energia Mas infelizmente Apesar dessas tratativas Os feirantes Não pagaram A conta de energia O que é um problema Porque qual é o feirante Que vai querer pagar Mais do que o outro Se só existe um Um relógio Esse relógio Precisa ser Dividido com todos Obviamente que um vai pagar Mais do que o outro Vamos esperar Pra SEMPAB Resolver essa situação E chegar a um consenso Junto também Com a Amazonas Energia 12 horas e 32 minutos A gente aproveita Pra chamar o Emerson Santos Que tá lá no centro da cidade E vai trazer mais uma dica Vai Emerson É comigo Diretamente do centro da cidade Olha, vou te falar É uma loja mais completa No seu segmento Pra você de taberna Mercearia Supermercado Pra você que compra Em bastante quantidade Vamos sair da rede Bora comprar Hoje é sexta-feira É o dia pra você Economizar Importadora MM Tudo bom, Emerson? Tudo bom, gente? Já estamos por aqui Pra mostrar pra vocês As ofertas bacanas Pra você vir Correr aqui e comprar Hoje na sexta-feira E amanhã no sabadão Essas bonecas Um real é isso? Um real Temos brinquedos A partir de um real Lembrando que o dia das crianças Está chegando Então aqui, ó Uma ótima opção pra você Viu? Corre pra cá E a carapanã Como é que faz, Ale? Vamos espantar as carapanãs Vamos? Alô, Narita Vamos espantar a carapanã A gente está com incenso Está repelente R$ 3,75 No atacado No varejo R$ 5,00 Lembrando que aqui A gente vende tanto no atacado Quanto no varejo Três peças iguais Ou seis diferentes Aí tu já leva no precinho de atacado Maravilha E também Atenção Gesiel está aí, hein? Gesiel está aí Também o Ricardinho está aí Olha aí o remédio de vocês Pomada massageadora Aqui, canela de velho Meu amor Corre pra cá Pra tu comprar Esse é o presente do Ivan amanhã Canela de velho Esse é o presente Saindo R$ 6,00 no atacado R$ 8,00 no varejo Pronto E tem mais aí Os sabonetes também Temos muitos sabonetes íntimos Eles estão com preço muito bom Gente, eles estão saindo R$ 3,50 no atacado R$ 5,00 no varejo Então pra ti que já tem um comércio Quer comprar em grande quantidade Lembrando que a gente entrega também Aqui no Porto Então você do interior Amigo do interior Corre aqui com a gente Maravilha Tem facilidade no pagamento Melhor Atendimento de Manaus É uma loja completa, viu? De brinquedos Utilidades do lar Pra sua cozinha Você encontra tudo isso Aqui na rua Na rua dos Andradas Número 201 No centro A gente espera você hoje E amanhã também no sabadão Isso mesmo Aqui é assim, ó Vem, 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 vem Vem comprar Economizar Melhor Atendimento de Manaus Atenção Taberna, mercearia E supermercado Importadora NM Melhor preço de Manaus É isso mesmo Agora senhoras e senhores Quero fazer um convite especial Pra você Nosso telespectador Nosso telespectador Que assiste a programação Da Nova TV em Tempo Amanhã, sabadão Você tem um encontro Marcado comigo Isso mesmo 15 pras nove Você com muitas ofertas Promoções e novidades Sorteios Tudo isso Um programa especial Dia dos Pais Programa Aqui tem As ofertas da semana Você confere no sabadão Na Nova TV em Tempo No programa Aqui tem Amanhã 15 pras nove Nós temos um encontro Marcado Se liga aí Seguinte Márcia Volto contigo Mas é É um detalhe, né Olha o presente do Ivan Amanhã Volto contigo, Márcia Velho, gente Saca Gente Que coisa feia Vé Ivanzinho Vanildo não é velho Vanildo é jovem Jovem Ele disse que Não vou dizer isso não Doze horas e trinta e cinco minutos Você já mandou a sua foto Pra participar da promoção Da garota VIP? Hã? Olha aqui, ó Se você mandou sua foto Você vai ver agora O resultado da promoção Vamos lá Que a ganhadora É lá da Compensa É o ganhador Ganhador da Compensa Coloca a foto pra mim no ar Aê Celso da Compensa Essa foto foi de ontem Que eu fiz assim, né Foi de ontem Essa foto Celso, liga pra cá Pra poder você saber Como é que você vai vir buscar O seu par de ingressos Lá da garota VIP Promoção feita Promoção entregue Agora, olha só, gente A gente vai trazer agora Uma reportagem especial Nesse dia dos pais Você que tá aí do outro lado Acompanhando aqui O programa da comunidade Principalmente Eu quero mandar um beijo especial Pro meu paizinho Que tá em casa Todo amor do mundo Pro senhor, tá E esse é o momento De demonstrar todo o carinho Amor e gratidão E você vai conhecer agora A história de um rapaz Que se dedicou aos estudos Por incentivo do pai Que é construtor civil O garoto se espelhou nele Na hora de escolher O curso que ele queria Pra vida Vamos ver Muita gente admira o pai Seja pela personalidade Ou história de vida Meu pai é uma inspiração De vida De dignidade Foi um homem Muito generoso E a gente herda Tudo que é digno dele As coisas que ele deixou O legado Hoje em dia Ter um pai É ganhar na loteria Porque é difícil sim Encontrar um homem Que tenha responsabilidade Pra assumir um filho Hoje eu sou o que eu sou Hoje eu sou uma pessoa de boa índole Trabalhadora Sou formado Tenho meus negócios Graças a ele Que tudo que eu aprendi na vida Hoje foi ele que me ensinou É o caso do Gabriel Que se inspirou no pai Que é dedicado E ama o que faz Foi então que ele focou nos estudos E quando passou na universidade pública Decidiu fazer faculdade De engenharia civil Eu ficava sempre curioso Porque ele ia pra lá Começava a trabalhar o dia inteiro Eu não sabia muito bem O que ele fazia Mas o que eu sabia Quando ele chegava Não sei o que ele fazia Mas ele deixava todos os problemas Lá de fora E entrava com toda aquela felicidade Em casa Eu ficava assim pensando Poxa O que será que o papai faz Pra deixar ele tão feliz assim Ele passa o dia todo fora Mas chega bacana do trabalho O tempo foi passando Acabei chegando na adolescência E sempre curioso também E aí foi o período Que o papai deixou Eu começar a acompanhar Um pouco do que ele fazia Que é quando eu fui Acompanhar ali na obra com ele E chegando lá Eu me encantei por aquilo Valci está na construção civil Há 17 anos E diz que os estudos dos filhos Sempre estavam em primeiro lugar E ver hoje Que um dos filhos Está na Universidade Federal Se enche de orgulho A gente que é pai A gente quer dar o melhor Para os nossos filhos Eu sempre quis dar o melhor Para os meus filhos Mas as minhas condições financeiras Não foi possível Porque eu era um doido Para colocar meus filhos Para estudar em colégio particular Mas aí eu fiquei Não Também o público Aprende E eu batalhei Para que nós pagassem curso Esse meu filho Gabriel A gente pagou curso A gente comia até ovo Para sim Conseguir um dinheiro Para pagar o cursinho Que ele queria fazer Mas nós fazíamos de tudo Para que isso acontecesse Gabriel cresceu vendo o pai Na área da construção civil Ele queria botar a mão na massa Mas o pai não deixava Dizia que ele tinha que estudar E hoje na universidade Eles passam horas Trocando ideias sobre a área Ele tem essa parte Essa parte prática Eu tenho a parte teórica Aí eu aprendo lá na faculdade O professor chega lá E passa Vocês vão construir desse jeito Desse jeito Desse jeito Daqui Eu traço de cimento E de concreto Mais ou menos assim E eu pego tudo E eu chego lá com o pai O pai, hoje o professor falou isso aqui É desse jeito que acontece mesmo Aí o pai chega lá e fala É exatamente assim Sempre nós trocamos ideia Ele faz perguntas Mas pergunta meio pesada Na área da construção civil E eu tento responder Daquilo que eu conheço E ele até pergunta Pai, poxa, eu não acredito O senhor nunca fez engenharia Como o senhor sabe Mas é na prática A gente trabalhando A gente trabalha para todo canto E a gente continua na carreira Da área da construção civil até hoje Cuidado, compreensão e afeto Como a história de Gabriel Ivalci Um exemplo para a comemoração Do Dia dos Pais Pai, eu quero agradecer Por tudo isso que você fez por mim Toda a sua dedicação Seu esforço em dar o melhor Na medida do possível Que o senhor tinha E eu tomo isso para a vida De tentar dar sempre o melhor Naquilo que eu fizer Assim como o senhor faz hoje No seu trabalho Com o cliente Tentar entregar o melhor serviço Para ele Eu vejo isso E eu copio para mim Porque eu quero ser um profissional Tão bom assim como o senhor é E o senhor é uma inspiração para mim E eu só tenho a agradecer mesmo As palavras até faltam Para explicar a gratidão Que eu sinto por ter o senhor Como exemplo de pai Para a minha vida Pô, meu filho Eu te agradeço também Por tudo, pelo esforço que você fez E te peço perdão Por eu não ter condições financeiras Para te dar o melhor Mas estamos a caminho Estamos a caminho Se Deus quiser Amém Coisa mais linda desse mundo Coisa linda É um bom filho Foi bem criado Foi bem criado O pai estava ali do lado Mas o fato de você não ter um pai Ou não ter tido a presença do pai Não significa que você não possa também Ter um futuro muito bom Um futuro brilhante pela frente Eu quero aproveitar então Para fazer uma dedicatória Para o meu paizinho Paizinho querido do meu coração Que tem 82 anos Vocês viram aí nos comerciais Semana passada Ele comigo ali Pai, muito obrigada Muito obrigada Por sempre conversar comigo Por estar do meu lado Por ser meu parceirão Toda vez que eu chego ali Lá em casa Mesmo que eu tenha algum problema O senhor está lá Cuidando E dando sempre o melhor conselho Quero aproveitar também Quero aproveitar Para você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Para comemorar o seu pai Cada minuto E olha Está aqui o ingresso Do garota VIP E eu estou com o Celso Na linha Oi Celso Alô Adoro essa comemoração Quem é que está contigo Ótimo Quem está contigo em casa aí Celso Fazendo essa comemoração toda É eu A esposa E as três filhas As três filhas Nome das três filhas Rapidamente Vai Isso Maria Eduarda Emanuele E Emily Um beijo Para todas as ex Da sua vida Eduarda Emily Emanuele Tem um dia aí Um beijo Viu Celso Obrigada Vem buscar teu ingresso Porque amanhã Tu e a tua esposa Vão se curtir aí Tá bom Lá no garota VIP Tá bom Vai lá Olha Deixa eu mandar um recado Aqui muito especial Para você que tem do outro lado E quer curtir esse domingão Tem um monte de opções Para você Viu Hoje o café da manhã Foi do 6 horas notícias Do nosso 6 horas Foi lá do Morada Café Que tá aqui do lado E eu quero dizer Para você que tá aí do outro lado Que você que quer curtir O domingo Bem feliz da vida Vai lá para o Morada Café Que vai ter uma programação especial Fica lá na Via Láctea No Morada do Sol Então você vai lá no Morada Café Fica bem em frente ao Morada Bistrô Fica numa esquina E vai curtir o Dia dos Pais Com café bem reforçado E bem legal Lembrando que vai ter premiações Vai ter brindes Vai ter uma programação Muito especial Lá no Morada Café Quero mandar um beijo Para a Anne Um beijo para o Alex Um beijo para todo mundo Que me atende sempre Com muita educação Beijo para todos Gente Tchau Um ótimo Dia dos Pais para vocês Muito obrigada pela audiência de hoje Segunda-feira a gente se vê Tchau pessoal Fique agora com a Socorro Sampaio No Fala Amazonas Tchau Tchau